E aí, meus loucões e louconas desse meu Brasil, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto sup... Não, velho... Porra, velho... Falei pra você esperar que você vai ter sua parte no vídeo, né? Não, é um vlog de... Nossa, pra quê, velho? E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Agora sim é o verdadeiro loucão, não... Ele. Quem é você, cara? O mais bonito e mais charmoso desse YouTube. É isso aí. Você tem semelhanças com o Jacob, cara? Tenho. E você, o Edward. Claramente o Edward, com essa luz na minha cara, eu não sou tão branco assim, mas a luz tá tipo... Falei, por que não gravar um vídeo pro meu canal quando a gente começou a falar, assim, sobre garotos e garotas? Na verdade, só sobre garotas, né, Beto? Não falou sobre garotos, não. Porque quando a gente tá entre homens, a gente sempre acaba entrando no assunto o quê? Mulheres. Peitos. Bundas. Lembra, velho, você tava falando que você comeu o quê? Falei lá, tira... Não. Não. Não foi nada depois do Iopi. Não. Cara, eu tava falando aqui pro Gustavo que eu acho que é muito mais fácil... Ser homem. No momento que você começa a comparar o que é ser uma mulher e o que é ser um homem. Coloca um homem no lugar de uma mulher um dia. Mas, cara, pega uma mulher. Imagina uma mulher. Vamos colocar aqui, a mulher quando acorda. O homem quando acorda. O que que o homem faz? O homem quando acorda, ele acorda de pau duro. É uma bosta. A mulher não acorda de pau duro. A mulher acorda de vaginador. Mas, enfim... Garotas, entendam. Um homem acorda de pau duro porque ele quer mijar. Deve ter umas garotas que pensam assim... Pô, o cara já acorda na atividade e tal. Aquele maridão que tá há uns anos inativo. O cara não tá animado. Não, você não me fala... Nossa, ele tá do meu lado, tá feliz. Ele me quer de manhã. Não, é só xixi. Não se muda. Mas tudo bem. Mulher acordou. O que que ela faz? O cara foi no banheiro de pau duro, mija tudo pra fora e tal. Ah, acabou. O cara vai tirar um cochilinho na cama. Ele tem aquele tempo extra, assim, antes de ir pra escola. Antes de ir pra faculdade, ele tem aquele tempinho extra a mais. A garota, não. Pras garotas, eu sempre acho que falta tempo. Pra elas, sempre tá faltando tempo. Cara, são de muito tempo. Vamos colocar só pela maquiagem, cara. Que senhora, maquiagem... Porque homem não se maquia, pelo menos... Eu não, né, Christian? O que é isso aí? É pra, mano, tirar as espinhas, velho. Mas é base? É tipo base, tá ligado? Mas é a mina que... Da mina que faz isso, cara. Outro vídeo, né? Tá bom. Isso aí. Homens, geralmente, não se maquiam. Mulheres se maquiam, elas dependem da maquiagem. Eu, na verdade, prefiro mulher sem maquiagem. Eu acho a beleza natural muito mais... Duvido. Mentira, não prefiro, não. Elas não conseguem sair sem maquiagem. E nisso, quanto tempo elas gastam só se maquiando? Ela, primeiro, ela passa uma base. Ela passa um blush, que é pra bochecha ficar um pouco mais rosadinha. O pó, que é pra fixar. Tem um negócio pra fixar a base, a sombra. A sombra é pra cima, né? Ela inverte a olheira. Ela tira a olheira de baixo e coloca em cima. E aí, como assim? Também, o que você pode fazer na sobrancelha. Bota cílios postiços. Cílios postiços. Aí faz sobrancelha mais. Aí tira a monocelha. Garotas têm monocelha. Tira o buço, o bigode. Geralmente, elas não se maquiam pros homens. Elas se maquiam pras mulheres. Parece que rola uma rivalidade entre mulher e mulher. Eu preciso estar melhor que ela. Eu preciso ser a melhor da festa. A mais bonita da festa. Exatamente. Mas elas realmente querem chamar atenção, né, cara? E não dos homens, geralmente. Porque eu percebo muito, principalmente em treino e na rua, que elas separam muito umas nas outras. Saca? Elas se olham do pé à cabeça pra ver como que ela tá. E se tiver ruim, ela já fica. Hum, não gostei dessa cara. Ai, esse batom é todo borrado. Elas se criticam. Garota é víbora com elas mesmas. Eu tenho uma amiga que ela mandou uma foto pra mim e falou assim, o que você acha dessa garota? Ela falou, é bonitinha, tal, gostosa. Ela falou, gostosa? Nossa senhora! Olha essa bunda caidão. Dá pra ver a estria dela. Você só ia ver a estria da mina se você desse um zoom máximo. Não no celular, no computador. E o homem não liga pra isso, se você for ver, né, cara? O homem liga pra mulher que tem... Foda-se a estria. Cara, tem um amigo meu que ele fala assim, tem três buracos e não dá choque. Enquanto as garotas estão preocupadas com as estrias, que são as crateras na perna, a gente tá preocupado com outras crateras, digamos assim. Que brutal, cratera não. Mas eu, eu como homem, eu falo, prefiro ser homem nesse ponto, de não ter que fazer maquiagem, não ter que me cuidar de... Claro, eu me cuido. Mas uma vantagem mesmo de ser homem e não ser mulher, principalmente nesse ponto, porque o homem, ele não se compara. Ah, Riosi, essa sobrancelha dele não está legal. Não, o homem sai, colocou uma camisa, um chinelo, uma calça, pronto. Mulher não, ela tem que se produzir. Pra tá mais gata que a outra, aquela que a menina. E isso, eu prefiro ser homem nesse ponto. Ele não tem competitividade. Não tem como comparar. Eu prefiro... Por que você acha que a gente tá vestido igual? Por quê? Porque aqui é... Boy Band. Pense assim, tem a competitividade das garotas. E aí que eu acho que deve vir a confusão de ser uma garota na hora de se arrumar. Por isso que eu acho difícil ser garota. Porque imagina a cabeça delas. Elas devem pensar assim, Se eu vestir essa roupa, eu vou ficar meio vadia. Os caras vão gostar. Minhas amigas vão me olhar com cara de vadia. Os pedreiros vão me assidiar, querer me estuprar. Aí ela pega outra roupa e fala assim, Essa roupa aqui eu vou ficar muito fofinha. Minhas amigas vão achar mais ou menos. Vai ter outra mais bonita que eu. Os homens não vão olhar. Os pedreiros vão achar mais ou menos. Nisso, o que elas fazem? Memoram três horas pra se arrumar, escolher uma roupa, nada fica bom e... O que que acontece? Calça leg em camisa branca? Por isso que eu sou homem, cara. Porque a gente pula essa etapa das três horas se arrumando e já vai direto pro calça leg não, calça leg não. Por isso que ser homem nesse ponto é muito mais interessante. Na hora de se vestir. Então já temos dois pontos aí. Dois pontos que a gente pode concluir que... Ser homem é mais fácil e fácil pra caralho. Não, não, nem tanto, cara. Elas não precisam chavecar. É muito real, porque a garota, ela não precisa chavecar, mas ela precisa ser chavecada. Pra ela ser chavecada, ela precisa conquistar no olhar. Porque as garotas têm esse pensamento de Eu não quero parecer vadia, mas eu quero ser chavecada. Ela não quer parecer vadia pras outras mulheres. Ela tem que ter o sexo a pio, sem parecer vadia, pra no olhar conquistar aquele garoto que ela quer que venha até ela, que ela não quer qualquer garoto, ela quer aquele tal, que ela tá olhando. Isso é o ponto bom da mulher. Ela não tem aquele trabalho incrível de ter que ter uma lábia, porque ela é conquistada. Ela não precisa falar muito. O cara que tem que ganhar ela. Então, olhou ali, ó. Olhou aquele cara, falou, meu Deus, que gatinho, eu quero esse gatinho. Ela só vai olhar. Olhou, o cara chegou, falou, oi. Porque mulher conta muito papo também, né? O único pensamento dele é como eu vou chegar nela e como eu vou pegar ela. É um pouco mais fácil. Mas o ser conquistado, às vezes pode ser muito mais difícil. Porque além do que, ela tem que avaliar, sabe o quê? Do cara, um parênteses. Ela tem que avaliar se o cara que tá indo conquistar ela é realmente aquilo que ele tá se mostrando ser. Mostrar que você é um garoto realmente apaixonado pela vida, apaixonado pela mulher. I'm in love with you. Não faz toda a diferença. Porque homem tem disso também. Você, pra conquistar a mulher, você mente pra cacete. Você fala as coisas que você não faz só pra conseguir conquistar. Aí depois que você começa a namorar, ela descobre que você não é nada disso. Uhum. Que você perda. Que você arrota. Mas isso todo mundo faz, cara. É legal ter namorada que perda a rota. Elas são muito pudorosas. Existem pudorosas? Pudorentas. Mas mulheres tem um pudor muito grande de se mostrar educadas e finas e tal. Pra, justamente por esse ponto da conquista. Pra poder conquistar. E aí outro ponto que é difícil ser mulher. Essa que é a mágica da coisa. Conquistar. É subir, escalar a montanha pra chegar lá no final. E o final, quem sabe, seja namoro ou seja qualquer outra bosta. Mas chegar no final é o clímax. Se o clímax chegou muito rápido, que bosta. A conquista é o... Senhora! Da coisa. Então temos, ó, três pontos, sendo que o terceiro empatou. Depois que você conquistou, você começou a namorar. Eu sinto que mulher, realmente, tem muito sentimento no namoro. Mulher gosta de atenção, mulher gosta de carinho, mulher gosta de tudo isso. E homem, geralmente, já é mais pedreirão quanto a isso. Não tô generalizando, mas eles são mais pedreiros. Eles não têm aquela necessidade de... Ai, meu amor, meu amor. Ai, meu amor. Às vezes, os maiores conflitos das garotas que eu percebo, é o quê? Terminar um relacionamento, ou ela reclamar, ou ela chorar, porque o cara não dá atenção. Ai, ele não dava muita atenção. Ela era um babaca comigo. Ai, ele não dava o tempo que eu precisava. Então, as garotas precisam de atenção. Se os caras não dão atenção... Eu prefiro ter atenção. Prefiro ser a mulher, nesse caso. Não vou te ficar chamando o WhatsApp pra ser o cara fofinho que dá bom dia de manhã. A menina que dá bom dia de manhã. Meninas que dão bom dia pra mim de manhã me ganham, véi. Menina que me chama tarde pra perguntar como foi meu dia me ganham, véi. Me ganham. Cara, realmente, mulher que... Claro, você tem que fazer isso também. Lógico. Lógico. Mas ela ser a primeira, assim... Ela ser a primeira é bom. Então, a gente é muito menina nesse ponto, cara. Eu acho que meninas nesse ponto, então, ganham. Porque tem que ter realmente o sentimento. Tem que querer atenção. Tem que querer tudo isso. Então, mulher ganha, cara. Homem fica da puta nesse ponto. Tem que ter atenção. O que é a gente sem atenção? O que é a gente quando a gente compra um carro novo e ninguém vai olhar? A gente precisa contar. A gente precisa mostrar. Se a gente não tem a tensão quando a gente mostra as coisas fica tudo uma bosta. Mulheres ganharam. Por que a gente vai comemorar? Não. Que mulher. Mulher é muito razão. É muito concentrada nas coisas que elas fazem. Então, eu acho elas muito melhores nessas coisas. É, tipo, dirigir. Por ela ter um cuidado maior com as coisas, eu acho que a mulher dirige muito melhor que o homem. Eu já acho que o homem é um pedreirão, sabe? Pra muita coisa do dia a dia, a mulher é muito melhor que o homem, cara. Por que a mulher cuida da comida, teoricamente, e tudo? Porque a mulher faz muito melhor que o homem. Então, muitas coisas do dia a dia, meninas, vocês, ó... Fatality. Ganhando mais um ponto, ó. Tamo empatando aqui a parada, hein? Tamo empatando aqui a parada, hein? Mas, cara, agora vem um ponto que mulher vai ganhar certeza. Dores. Garotas suportam dores que eu não suportaria. Fica grávido deve ser um momento muito mágico. Só que a dor que a mulher suporta, em todas as dores, né, cara? Homem quando tá doente. Vira uma maricona. Ai, tô... Quero faltar na aula. Eu vi uma vez uma coisa que o homem simulava a dor do parto no homem. O cara não aguentou. Coloca uns eletrodos e simula a dor do parto no homem. Homem não aguenta. Mulheres, vocês são... Aí que tá o grande lance. A mulher, que ela se toca, que ela é mulher, sendo mulher, ela pode conseguir mais coisas. Essa sim vai conseguir coisa pra caralho. Porque ela percebeu que ela pode usar esse lance de ser mulher a favor dela. É difícil uma mulher ceder pra um homem. Mas um homem ceder pra uma mulher é muito mais fácil. Ser mulher é foda. Eu acho que eu vou ser mulher. É... Eu acho que... A gente pode concluir uma coisa disso tudo, né, Gustavo? Eu acho que mulher ganha, cara. Então, mulheres, parabéns. Meninas, parabéns. Vocês são melhores que a gente? Eu não diria melhor. Eu diria que são um complemento por ter esse lado um pouco mais sério quando ela tem um amigo homem, um namorado e tal, ele vai lá e quebra o gelo da mulher. Nisso também, mulher complementa a mulher e homem complementa a homem. Eu acho que o amor tá acima de tudo. Eu acho que quem que se complementa é quem se ama. Não existe homens, não existe mulheres. Existem pessoas que se amam. O amor é muito além de tudo. O amor é tudo. Não, velho, por que você tá falando isso, mano? Pra quê, velho? Eu não, mas é? Eu quero que você tá falando isso pra comer as meninas, meu filho. Não, não, cara. É porque o amor, realmente, o amor é lindo, cara. Eu já desliguei a câmera, você quer comer as meninas? Ah, tá, não, eu quero mesmo. Parabéns, mulheres. Não, palmas, ei! Essa discussão de comparação, eu vou dar o crédito pra vocês, o título de ganhadora aqui do Eu Fico Louco de É Melhor Ser Mulher em Muitos Quesitos. Bom, é isso aí. Esse foi o Eu Fico Louco de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gustavo, quer falar alguma coisinha aqui? Só queria agradecer mesmo. Se você não me conhece, oi, tá? Vai lá no meu canal, porque tem vídeo do Christian lá. Se inscrevam no canal dele, que terça-feira vai entrar vídeo meu com ele. No canal dele é um vídeo bem da hora, não vai ser vlog, vai ser uma coisa bem divertida e bem inovadora aqui no YouTube Brasil. Olha que demais, se inscrevam lá. Enfim, é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, faz o quê? Você sabe o que você tem que fazer. Dá aquele likezinho gostosinho aqui embaixo, marotinho, aquele selinho freebun. Pra você que chegou aqui no meu canal hoje, pela primeira vez que está assistindo meus vídeos, cria uma conta aí no YouTube, ou se loga aí na sua conta, e se inscreve aqui embaixo. Se inscrevendo, você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. Quatro vídeos por semana. Enfim, o cara é frenético. Em quatro vídeos é muita coisa. O Gustavo aqui só posta um. Só posta um por mês. Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Sigam o Gustavo, me sigam aí. É muito importante que vocês sigam a gente. Assim vocês ficam por dentro de coisas que a gente não pode comunicar a vocês pelo canal no YouTube. Nas redes sociais, vocês têm um contato mais direto assim com a gente. Então, ó, Facebook, Twitter, Instagram, ó, seguem tudo. É nóis? Um grande beijo do louco pra todos vocês. E... O amor é tudo. Pra que esse coraçãozinho ficou isso? Ficou ridículo, cara. Ficou ridículo. Enfim, é isso aí, mano. É isso aí. Vamos finalizar com Backstreet Boys? Vai. Backstreet Boys. Você tem Backstreet Boys no seu celular? Tenho, velho. Ele tem Backstreet Boys no celular dele, cara.